Mano, a Record TV tem horas que não sabe o limite das coisas. Velho, a Record, que teve muita audiência no caso Lázaro, parece que não aceitou que o caso chegou ao fim. Assim, não chegou ao fim, né? Tem investigação que eu inclusive mostro aqui no canal. Mas assim, a partir do momento que não tem mais notícia sobre o assunto, você tem que esquecer. Só que a Record TV quer render até depois do caso ter terminado, porque gostou da audiência, gostou de bater a globo em alguns momentos. E aí sabe o que eles aprontaram? Vão fazer uma homenagem para o Lázaro. É isso mesmo, pessoal. Uma homenagem. É inacreditável, né, velho? Eu fico olhando assim, me dá nojo esse tipo de coisa. Bom, antes de mostrar aqui, eu queria pedir para você clicar no gostei, se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e ativar todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal e não perder nenhuma notícia, barra fofoca, barra treta que eu trouxer aqui. Bom, e aí o que acontece, pessoal? O caso Lázaro será transformado em uma série na Record TV. E aí vocês podem até falar, ah, mas isso não é homenagem, isso não tem nada a ver com homenagem. Mano, é homenagem sim, velho. Uma série sobre a vida da pessoa é tudo que o Lázaro mais queria. Era ser vangloriado. E vocês acham o quê? Que em uma série não vão mostrar o lado bom do Lázaro? O lado de que ele não era tão ruim assim? É óbvio, pessoal. Uma série, o público tem que ter carisma pelo protagonista. E o protagonista será o Lázaro. Então, mano, eles vão criar ali uma... sabe? É nojento isso. É realmente nojento. Enfim, meus amigos, a Globo já recentemente quase fez uma série do goleiro Bruno aí, né? Eu acho que não chegou a fazer, né? Ia fazer, mas a que chegou não fazer. Ia fazer também daquele caso lá do Guilherme de Pádua, que matou a filha da Glória Pérez, né? Mas, pelo que eu me lembro, acabaram voltando atrás, né? Eu espero que tenham voltado atrás, pelo menos. Só que o pessoal adora fazer séries sobre situações assim pra vangloriar bandidos, né? Isso que eu não acho correto, pessoal. E aí, agora vangloriando o Lázaro, né? Eu acho um absurdo isso daí. Mas é óbvio, eu queria saber as suas opiniões aí. O que vocês acham a respeito disso. E não se esqueçam de comentarem sobre o assunto aí. Bom, também me sigam no Instagram, por lá uma notícia mais rápida, uma repentina pra vocês. Uma interação mais rápida. Então me sigam por lá. E não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever, tocar na sineta das notificações. Até a próxima, pessoal. E tchau!